Isso aí é aqui no Barranjantobá, olha como está a situação da nossa rua aqui, olha aí, está alagando tudo, a casa do vizinho ali já foi até para o fundo, olha a beira da calçada ali, olha aquela casa ali, foi para o fundo já ela lá na rua. O registro da rua tomada pela água foi feito pelo morador Leão, na rua Sapucaia, Ruki Jatobá, distante do centro de Altamira, sudoeste paraense. Toda vez que chove, alaga tudo aqui, transborda, boeiro, tudo dentro de casa, toda vez que dá uma chuvinha assim de meia hora, alaga tudo aqui. Com a força da água, entulhos vão parar no meio da rua. Nossa equipe de reportagem flagrou a dificuldade dos condutores em passar pela rua Sapucaia. Esse povo não sai de casa quando chove, ontem a água invadiu, não só aqui como em outros cantos, por falta de limpeza no bairro. Está vindo aí a limpeza, vamos ver se eles vão fazer o que eles prometeram aqui no bairro, que será bem-vindo para a nossa sociedade aqui do bairro Ruki Jatobá. Uma corrida contra o tempo para salvar móveis. Em poucas horas, as casas foram tomadas pela água. A área toda alagada, entendeu? Está tudo alagado. Daqui a pouco nós estamos igual os que moram lá no Baixão. Olha a água entrando para dentro de casa já, entendeu? Já está entrando para a cozinha. Foram mais de cinco horas de chuvas intensas registradas em Altamira. A cena se repetiu em vários bairros da cidade. As vias mais pareciam um rio. Aqui na Avenida João Coelho, de acordo com os moradores, a força da água era tanta que se motocicletas estivessem estacionadas, seriam levadas pela força da enxurrada. Na 7 de setembro, no conjunto habitacional Santa Benedita e Nova Altamira, os moradores tiveram dificuldades em chegar e sair dos bairros. O nível da água subiu, dificultando até mesmo a passagem de veículos. Na Pedro Gomes aqui, a vazão que passa a tubulação não dá conta. Ela vem e não consegue dar vazão. Então, aqui a solução, quebrar Pedro Gomes daqui para lá e fazer uma galeria. Aí sim, irá resolver. Segundo o IMET, o Pará enfrenta fortes chuvas. O alerta laranja foi emitido alertando sobre o risco de alagamentos, corte de energia elétrica e outros acidentes. Depois de uma noite de temporal, sobrou lama e revolta. Eu moro aqui em Altamira há 16 anos, sou de São Paulo. Graças a Deus, tenho essa honra. Amo Altamira, graças a Deus. Mas a chuva de ontem foi uma chuva top. A casa que não vazou, só se estivesse lá. Se não estivesse lá, não vazava não. Foi chuva. Chuva bastante. Muito bastante chuva. E outra coisa que eu falo a vocês, esse inverno desse ano está deixando muitas coisas, estradas cortadas em vários lugares aí. E essa chuva fez algum estrago em Altamira.